A situação do Lula é gravíssima. Será se o Barba sobrevive tudo isso? Será se ele vai sobreviver todo esse problema? Será se a esquerda vai sair intacta? Pensa comigo numa represa, uma represa dessas gigantescas aí, tipo a Itaipu, acho que é o nome de uma grandona que tem lá no Brasil, no sul do Brasil. Então pensa ali. Vai chovendo, chovendo, chovendo e você tem aquela represa que vai segurando a água, vai segurando a água, não é isso? E eu acho que a chuva são as notícias que eu e você, a gente está vendo. Notícias que o Lula fez isso de errado, crise no exterior, crise nos Estados Unidos, crise agora com a Argentina, o dólar subindo, gasolina subindo, a inflação aumentando. Então nós estamos vendo a criminalidade crescendo de uma forma assim gigantesca no Brasil, o povo não se sente mais seguro, os negócios, empresas, investidores saindo do país, o dinheiro não entra mais no mercado financeiro brasileiro. Ou seja, nós estamos vendo tudo isso. Isso são chuvas, gotas d'água que estão caindo. Só que, como saiu a notícia hoje pela manhã, o governo Lula, ele pega uma Petrobras e a Petrobras, ela coloca 4 milhões para cercar um lado, mais milhões para cercar o outro. Ou seja, a grande mídia que está recebendo dinheiro e mais dinheiro do governo Lula, eles são aquela represa, eles são aquela parede que está segurando para que tudo isso não venha a desabar. Mas a pergunta para você é, conforme a gente continua mostrando a verdade, em grão em grão, vai aumentando o nível da água. Esse nível da água está aumentando, está aumentando. E é questão de tempo para transbordar. E quando transbordar, meu amigo, não vai ter pessoas que fez o L, que não vai ver a verdade. O militante, esse não importa. Eu conheço o militante petista e é impossível debater com essas pessoas que são militantes petistas. Eles estão... é uma malavagem cerebral que ele não consegue ver. Mas, você há de convir comigo, que a grande maioria dos que votaram e fizeram o L não são militantes. São pessoas que foram enganadas. São pessoas que foram manipuladas pela própria grande mídia. E a grande mídia agora, com vergonha de ter feito o que fez, tenta segurar essa barreira. A barreira das informações, a barreira da verdade. Eles tentam segurar a verdade para a verdade não transbordar. Eles tentam segurar as notícias para que elas não vazem. Mas, pouco a pouco, até mesmo a grande mídia já começa... Parece que chegamos ao ponto que o nível da água já começa a transbordar. Aí você vê uma matéria da Folha de São Paulo, você vê uma matéria do Estadão, você vê uma matéria da Globo, você vê, por exemplo, prefeitos do Brasil inteiro se revoltando, prefeitos do Brasil inteiro dizendo que na época do Bolsonaro era melhor, está tudo pior, mas é melhor assim, começa a mudar. Já estão começando a dizer que está tudo pior, não é melhor assim, não. Não é melhor assim, não. Estava melhor na época do Bolsonaro, porque ele gritava, ele fazia isso e tudo, aquele nojinho estético, já viu o nojinho estético? E já não estão tendo mais o nojinho estético. Peraí, o nojinho estético não está funcionando mais. Então, o meu ponto é que a água começa a transbordar. E o Lula não vai sobreviver a isso. E nós precisamos entender isso. Hoje, no grupo lá do WhatsApp, nós batemos um papo sobre uma questão muito importante para as pessoas entenderem o que é uma vida real e o que é um jogo político. Nós temos que jogar na política. O jogo político é ganho dentro do campo da política. Se a gente sai do campo da política, a gente perde o jogo político. Então, nós precisamos. O governo Lula está derretendo, está funcionando. Ah, eu não estou vendo, porque tem uma represa que não deixa o povo ver a verdade. Tem uma represa que está ganhando muito dinheiro para segurar essa água de verdade. Os escândalos, você está vendo, eu estou vendo. Nós estamos colaborando, jogando as verdades dentro dessa empresa. Cara, vai transbordar. Vai transbordar e vai... Aí todo mundo vai ver a desgraça que é esse governo. Nós temos aqui, por exemplo, várias matérias para a gente entender o que a gente está falando. Olha isso aqui. Em queda livre, em nove meses, Lula tem o dobro da rejeição registrada em mandatos anteriores. Ou seja, tem o dobro da rejeição. O Lula nunca foi tão rejeitado em sua vida. Mas como é que é? As pessoas... Só está só o dobro porque as pessoas ainda têm a represa segurando as verdades. Que não deixa alcançar o seu primo, não deixa alcançar a sua tia, que continua ainda presa à grande mentira. Eles escondem as cagadas do Lula. Mas cada vez que a gente coloca uma verdade ali, uma pitada de verdade, isso vai aumentando. E eu já falei para você, já começou a transbordar. Já começou a transbordar e eu estou vendo muitas pessoas que fizeram L. Já falei para você, o cara que fez o L, não o petista, mas o cara que fez o L por nodinho estético. Ele fez o L, dizia que Lula ia ser bom, que Lula ia ser bom para o Brasil, que Lula ia ser isso. Agora ele já não diz mais que Lula ia ser bom. Ele diz assim, ah, mas entendeu, eu não gosto do Lula. Ué, pera aí, você falava pra mim que você gostava do Lula. Não, 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 nunca gostei do Lula. É que entre Lula e Bolsonaro eu prefiro ir o Lula, entendeu? Mas eu nunca gostei do Lula. Eu acho que os dois são ruins. Ou seja, já está mudando. Antes ele gostava do Lula. Agora ele diz que não gosta do Bolsonaro nem do Lula. Amanhã ele vai estar com a foto do Bolsonaro nas costas. Vai fazer tatuagem no bumbum com a foto do Bolsonaro. Porque ele está vendo a desgraça. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Estou até pra fazer vídeo sobre isso. Os latinos em geral, muitos latinos votaram na esquerda. Aí o que acontece agora? Eu fui botar gasolina e olha que meu carro tem um tanque pequenininho. Fui botar gasolina pra encher gasolina. Foi ontem, né? Ontem, 80 dólares. Nunca na minha vida eu coloquei 80 dólares pra encher um tanque de um carro. Nunca. Galera, meu carro, meu tanque é pequenininho. Pequenininho. E mesmo assim deu 80 dólares. Eu enchi o meu carro com 40 dólares, 45 dólares. Acho que o máximo foi 50 dólares. Está em 80 dólares. Aqui nos Estados Unidos tem uma loja que se chama 99 centavos. Aí você vai na loja de 99 centavos, não tem nada de 99 centavos. Estou aqui nos Estados Unidos há mais de 30 anos, nunca vi isso. Loja de 99 centavos era 99 centavos. Agora loja de 99 centavos está 2 dólares. 1 dólar e 50, 3 dólares. Ou seja, o latino não está vendo isso. Então o latino que votou pro Biden por nojinho estético do Trump, agora ele está despertando e falando, Mano, eu não importo o nojinho estético do Trump. Eu não pagava 2 dólares no 99 centavos. Eu pagava 99 centavos. Não importa o nojinho estético do Trump. Porque eu botava a gasolina a 2,90. Agora a gasolina está a 7. Então não importa. Então é a mesma coisa que eu vejo no Brasil. Está chegando o ponto que está transbordando. E a verdade está alcançando essas pessoas. E essas pessoas agora falam, eu não quero saber de nojinho estético. Eu quero saber que na época do Bolsonaro, minha vida estava melhor. Mesmo, mesmo com pandemia e com guerra, a vida das pessoas estava melhor. É isso que está acontecendo, entendeu? Galera, não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal. Como você sabe, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. E precisamos crescer. Precisamos encher essa represa para que comece a transbordar e alcançar todas essas pessoas. Então dá o seu joinha. Compartilha com seus amigos aí. Porque isso aqui é muito importante. Vamos lá. Ó, Petrobaix paga fortuna para a propaganda do Jornal Nacional. Por quê? Por quê? Por que paga essa fortuna toda? Por que terá? É a represa que está segurando para que a verdade não se espalhe. Entendeu? Antes, as pessoas acreditavam que a grande mídia era a fonte da verdade. Eu lembro na época do Brasil, onde meus avós, eles simplesmente esperavam o Jornal Nacional para saber o que está realmente acontecendo no Brasil. Aí alguém falava assim, ó, aconteceu isso, 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 isso. Sério mesmo? Deixa eu ver no Jornal Nacional para ver se é verdade. Quer dizer, o Jornal Nacional era aquilo que determinava o que era mentira e verdade. Hoje, para a grande maioria da população, não vou dizer grande maioria, mas para nós que estamos aqui libertos dessa mentira, a gente sabe que, na verdade, um Jornal Nacional é aquele que esconde a verdade do povo. Antes é o que mostrava, hoje é o que esconde. É o que esconde, é o que transmite ódio à população hoje, é a grande mídia, infelizmente. É o que a gente vê acontecendo nesses dias. Vamos lá. Ao vivo, Senado se impõe e começa a reação para limitar poder. Isso aqui a gente falou ontem, mas é o quê? É mais água que vai entrando, né? Vamos lá. Congresso enlouquece contra o STF e agora mira também no TSE. Então, o Congresso parece que enlouqueceu, porque estavam omissos, não faziam nada, simplesmente viam as ações do STF e do TSE e simplesmente se quedavam quietos. Agora já se levantam. Começam a se levantar. Vamos ter agora manifestação no dia 8. Todos nas ruas pró-vida. Somos pró-vida. E pró-vida não tem nada a ver com religião, nada que isso. Pró-vida, tem muitas pessoas que são ateus, são pró-vida. Pró-vida é toda pessoa que ainda pensa. Toda pessoa que não foi manipulada por um sistema maligno. Essas pessoas são pró-vidas. É bem simples assim. Perdido e sem rumo, Dino sem saber, critica declarações de fundador do PT e se desmoraliza. Eu mostrei esse vídeo aqui hoje de manhã. E o que acontece? Aqui você vê uma briga dentro do PT. Aqui você vê o fogo amigo. Aqui você vê que o PT já está começando a se quebrar. Porque eles estão vendo que começa a transbordar a água. Por exemplo, esse vídeo aqui. Vou ver só um pedaço dele. Não vou botar ele todo, não. Olha só um pedaço desse vídeo. Escute isso aqui. As informações não deixam dúvida. Que a gente tem uma crise na segurança no Brasil. Não é à toa que veio hoje esse plano. Focado principalmente na Bahia e no Rio de Janeiro. A gente trouxe para vocês agora as informações mais atualizadas. Mais uma criança morrendo na Bahia. Mais um conflito no Rio de Janeiro. E isso está alimentando esse fogo amigo que a gente contava no início do jornal. Entre essa disputa. Entre Flávio... Esse fogo amigo entre Flávio... ... e o Dino e o PT. Pelo Flávio... Flávio, Dino e o PT. Fogo amigo. Então a repórter falou, o Dino dizendo... Ah, eu vi um especialista falando isso, 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 isso. Ai, meu Deus, eu não entendi nada. Aí ela falou assim... Mas isso ali... É um petista. O cara que te falou isso é um petista. É o seu amigo. É o seu aliado. O cara que estava te criticando... É o seu aliado. Fogo amigo. Ou seja, dentro do PT existe esse fogo amigo. Existe essa briga. Ou seja, o PT não está junto, não está unido. Eles sabem que o Lula está gagá igual o Biden. Eles sabem que o Lula não é o futuro do PT. Eles precisam trabalhar para o futuro do PT. O Lula está trabalhando para ele. O Lula já chutou o balde. O Lula não entende mais dessas coisas. O Lula, ele quer botar dois ministros no STF. Dois ministros que são amigos dele, aliados a ele. Ele não se importa se esses ministros são aliados ao PT, porque não são. O Zanin não é aliado ao PT. O Flávio Dino não é aliado ao PT, mas é aliado ao Lula. E o PT sabe que o Lula está nas últimas. Então o Lula saindo ou acontecendo alguma coisa, o que acontece? Esses caras não irão defender os interesses do PT. Eles só defendem os interesses do Lula. Então eles estão revoltados dentro. Eles não querem que o Lula nomeie o Flávio Dino, mas o Lula está cagando para o que eles pensam. Ou seja, está ali essa briga toda. E mais escândalos, e mais briga, e mais escândalos, e mais briga. Já está começando a água abaixar. Quer dizer, a água descer. Já está começando a transbordar. E por isso muitas pessoas começam a despertar. Esse é o ponto. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui, que tem muita coisa aqui. Vamos lá. Olha isso. Novo recorde. Dólar abre em alta mais uma vez. E retorna maior aversão aos riscos. Vamos lá. É o que está acontecendo no nosso Brasil. Vamos lá. Flávio Dino detona especialista e acaba descobrindo que o homem é do PT. Aquilo que a gente falou. Urgente. PL que autoriza Lula não pagar piso para profissionais da saúde é aprovada no Senado. Aqui você vê mais uma jogada. É o tiro no pé do PT. Lembra que o pessoalzinho, muitos enfermeiros, ficavam brincando, dizendo que fizemos o L. Cadê os enfermeiros agora? Olha isso aqui. Não vai ser aprovado. O profissional da saúde que lutou, que conseguiu essa vitória, que o governo Bolsonaro aprovou e iria dar para essas pessoas, foi bloqueado. O Lula não quer pagar. E esse é o Lula que diz ser bonzinho. O Lula quer gastar dinheiro com a Janja, indo para conhecer o mundo. O Lula quer gastar o dinheiro comprando votos, mas o Lula não quer gastar dinheiro com o povo que ele disse que ia ajudar, não quer gastar dinheiro com a educação e saúde. E é isso que eles estão impedindo que chegue ao povo brasileiro. E nós precisamos alcançá-los. E nós precisamos alcançá-los. É isso aí. Olha as cagadas do Lula. Faz o L. Confusão. Oposição faz paredão mando para obstruir votação na Câmara. Parabéns. É isso aí. Eu e você torcemos para a briga. Debandada, com medo da economia do Brasil, estrangeiros estão saindo da Bolsa, do país, às pressas. Olha aí a água começando a transbordar. Olha isso aqui, pessoal. Bolsonaro baixa o preço do diesel e biodiesel novamente, mesmo estando fora do governo. Diz, ó, isso mesmo. MP de aumento de Lula caducou. Cara, é muito forte. Mesmo o Bolsonaro não sendo mais presidente, ele abaixa a gasolina. Fábio, não estou entendendo o que aconteceu. O Bolsonaro tirou o imposto federal sobre algumas questões. O Lula fez uma proposta que barrava isso do Bolsonaro. Só que o êxodo do Lula caducou. Caducando, entra em vigor aquilo que Bolsonaro tinha feito. Então a gasolina vai abaixar agora por causa do Bolsonaro. É mole. Inacreditável. O Bolsonaro abaixa a gasolina mesmo não estando no poder. E esse governo que nós temos agora, esse insignificante, esse incompetente que nós temos agora, está lá, dando uma de João sem braço. Não faz nada para o povo. Vamos lá. Derrotas de Lula preocupam o governo e vetos continuam a cair. Olha isso. Derrotas e mais derrotas. Cara, o problema, eu estava conversando com alguém também no WhatsApp. A gente tenta ajudar bastante as pessoas no WhatsApp. Se você não está ainda, entra lá. O que acontece? O cara falou comigo, Fábio, mas todo dia eu vejo que o Congresso não está fazendo nada, que tudo do Lula é aprovado. Cara, mentira. Que tudo do Lula é aprovado. Nada que o Lula realmente quer é aprovado. O que tem sido aprovado são coisas que o Congresso quer. Eu não estou dizendo que o Congresso também é bom. Eu estou dizendo que o Congresso tem o seu interesse, Lula tem o seu interesse e o povo tem o seu interesse. Então, o interesse do Congresso não é exatamente o interesse do Lula. O Lula, esse comunistinha, ele quer fazer coisas que o Congresso não deixa ele fazer. Então, várias derrotas que preocupam esse desgoverno. Mas a maior preocupação dele é eu e você continuarmos botando água nessa represa. Porque uma vez que ela transbordar, não vai ter uma pessoa que fez o L por nojinho estético que ainda fará o L. Dino vai tomar a frente nas investigações da morte do irmão da deputada Sânia. Aconteceu, acho que aconteceu aí um assassinato ontem à noite, não me parece, dos médicos. E um dos médicos era o irmão dessa deputada. E aí o Flávio Dino vai resolver. Cara, é aquela coisa que eu falei para vocês lá atrás, muitas pessoas até não entenderam. Começaram a investigar aquela mulher, a Marielle, eu esqueci o nome dela, lá do Rio de Janeiro. E aí o Lula ganhou, que a gente vai começar a investigar, começar a investigar. Eu falei para as pessoas, vão começar a investigar por quê? Porque eles querem fazer de tudo, uma questão política nisso. E eles querem dizer que a culpa é do Bolsonaro. Só que, durante as investigações, eles encontraram pessoas que estavam mais ligadas ao outro lado do que o Bolsonaro. Aí o que aconteceu, você nunca mais ouviu falar da investigação. Eu falei para as pessoas, não, agora não vai ser revelado nada. Já ninguém mais fala disso. Por quê? Porque eles encontraram o que eles não queriam. Entendeu? Eles estavam buscando uma coisa, que eles sabem que não existiam, e encontraram algo. Só que esse algo que eles encontraram, não é boa propaganda política. E a mesma coisa aqui. Vai procurar? Vai. Até achar o quê? Algo que eles não vão gostar. Aí, esquece. Boi de piranha. Vamos lá. Aqui estão. Veja o que se sabe sobre a morte dos médicos em São Paulo. Então, nova pesquisa, Milley aparece à frente das intenções de voto na Argentina. O Milley está com 30 e pouco por cento de voto e o esquerdista com 28 por cento de voto. Então, é complicado. Não vejo muitas pessoas falando que o Milley vai ganhar no primeiro turno. Não vejo isso. Torço para isso. Eu acho que a possibilidade disso acontecer é muito pequena. Principalmente agora, que Lula interviu nas eleições argentinas. O Lula brigando aí, mas o Estadão mostrou uma matéria que Lula, sim, colocou um bilhão. E, interessante, muitas pessoas não sabem. Esse um bilhão, ele vem de um banco. Esse banco é um banco, digamos assim, como se fosse o BRICS, mas é o BRICS da América do Sul. É um banco da América do Sul. Quem é que está aqui, você lembra, quando o Lula fez um vídeo dizendo que iria pegar a poupança, pegar a poupança para que pudesse distribuir? Muitas pessoas usaram aquele vídeo dizendo que ia ser pegar a poupança do povo. Não é isso. O Lula se referia exatamente a esse banco, que é um banco sul-americano, é como se fosse o BRICS. Esse banco tem uma poupança, tem dinheiro do Brasil, dinheiro da Argentina, dinheiro de todos os países, para que eles fizessem uma poupança e esse dinheiro fosse usado para esses países. Foi quando eu falei para você e expliquei para você que era uma mentira. Você não vai perder sua poupança, você não vai perder sua aposentadoria, porque as pessoas tiraram aquela fala do contexto e nem sabiam que existe esse banco. Então, nós sabemos que existe esse banco. É tipo um banco do BRICS. Entenda isso. E foi daí que ele tirou esse dinheiro e emprestou para a Argentina. A Argentina agora conseguiu pagar parte da dívida. A China está dando a outra parte. Com isso, eles têm dinheiro para comprar votos, basicamente. É isso que está acontecendo. Cachorro do Biden. Cachorro do Biden, não. Cachorro de Biden. Mesma coisa. Tem crise. Sai mordendo a equipe e é retirado a Casa Branca. Aqui você vê um exemplo de um gaga que não deveria. Ele não consegue cuidar de um cachorro. Como é que ele vai cuidar dos Estados Unidos? Explique isso para mim. Ele não tem condições físicas para tomar conta de um cachorro. Como que ele vai tomar conta da Casa Branca? Como que ele vai tomar conta do maior país, do país mais poderoso do mundo? São essas coisas aqui que você realmente fica a pé da vida. São esse tipo de coisa. Não tem condições de tomar conta de um cachorro, mas quer tomar conta de um país. Galera, é isso aí. Deus abençoe a todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso, mas a situação do Lula é muito grave. Será se o Barba sobrevive tudo isso? Vai depender de cada um de nós. Se nós continuarmos colocando água em cima dessa represa, ela vai transbordar. Transbordando, esse governo derrete e a gente ganha muito. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês hoje à noite. Tchau, tchau.